Boa noite turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a temperatura, influência da temperatura na criação de poideiras comerciais. Então, para quem não sabe, a temperatura, a variação de temperatura também influencia no desempenho das poideiras, certo? Então, temperaturas muito elevadas ou temperaturas muito baixas influenciam no desempenho das aves e no comportamento delas também. E umidade também muito elevada não é bom para a produção de ovos, para o desempenho das aves, certo? Então, a umidade não pode passar muito de 75%, 80% e a temperatura em cada fase vai ter que ser ajustada de forma com que as aves tenham aquela temperatura ideal para cada fase dela, certo? Então, qual é a temperatura ideal para a primeira semana de vida da ave? Seria máxima em torno de 36 graus e mínima em 33 graus. Qual a temperatura crítica que se chegar nisso pode ocorrer problemas? 42 graus e 30 graus. Então, se chegar até 42 graus, pode ocorrer problemas e se chegar abaixo, próximo de 30 graus, também pode ocorrer problemas. E na segunda semana, qual que é a temperatura ideal? Seria pelo menos 33 graus máximo e 30 mínima, dessa variação de 3 graus aí. E a crítica 40 graus e 25, não seria interessante. Então, 25 graus pode ocorrer muitas percas aí dos pintinhos, quando eles são novinhos. Na terceira semana, 30 graus e 27, pode perceber que é a mesma variação de 3 graus. E a crítica 38 e 23, certo? Na quarta semana, 27 graus e 24, máxima e mínima. E a crítica seria 37 graus e 20 graus. Seria uma temperatura muito crítica, não podendo ocorrer problemas com as aves. E na quinta semana, 24 graus e 21 graus, máxima e mínima. E a crítica 36 e 17. Então, pode observar que a diferença da ideal para a crítica é bem alta, certo? Então, tem que observar bem isso daí. E a partir da sexta semana, de 21 até 18 graus é a temperatura ideal. E a crítica 35 e 15, certo? Então, as aves, elas são animais homeotérmicos. Elas apresentam melhor tolerância em uma situação de temperatura mais fria do que ao calor. Onde o extremo de uma das duas é o carretto a prejuízo na produção, podendo levar o animal até a morte. Isso é muito importante de observar. Então, olha só. Até 10 graus, tá? O que pode acontecer com a ave? Na fase de pré-postura, ela pode ter a queda de ganho de peso. E piora a conversão alimentar. Quer dizer que ela pode comer muito e crescer pouco. Ganhar pouco peso. E na fase de postura, já botando, ela pode ter uma queda na produção de ovos. E na fase de 10 até 15 graus, o que pode acontecer? Na fase de pré-postura, ela pode piorar também a conversão alimentar. E o menor efeito da umidade relativa sobre a termólise. E na fase de postura, ela tem também uma piora na conversão alimentar. E menor efeito da umidade relativa sobre a termólise. Isso aqui eu não entendi muito bem. Depois eu vou dar uma pesquisada pra falar pra vocês. Aqui a gente tá tirando de um livro, tá? Que a gente tá lendo. E quando eu acho alguma coisa interessante, eu já passo pra vocês. Certo? É bem nativa mesmo. Peguei alguma coisa, gostei, já passo pra vocês, pra que vocês também absorvam esse conhecimento. Não somente eu, né? Então, procuro passar essas informações pra vocês. Alguns itens aqui, pode ser que a gente tenha dúvida, mas é só uma pesquisadinha no Google. Então, de 15 até 25 graus, tem uma maior eficiência alimentar e maior desenvolvimento da ave. Que seria a temperatura ideal. E na fase de postura, tem uma maior produção de ovos ao custo, né? Com alimentação entre 24 até 26 graus, que seria o ideal. Certo? Então, de 25 a 30 graus, o que pode acontecer? Então, pode diminuir o consumo até 26 graus. Podendo fazer um ajuste nas rações sem causar grandes prejuízos aos animais. Quer dizer, na fase de pré-postura, então tentar diminuir até 26 graus, que é a temperatura ideal. E na fase de postura, as aves não apresentam nenhum problema até 26 graus. Acima dessa temperatura, o número, o tamanho e a qualidade da casca pode ser afetado. Então, pra vocês verem que influencia bastante aí a temperatura na qualidade também dos ovos. E acima de 30 graus, o que pode acontecer com essas aves? Na fase de pré-postura, ela tem uma redução do consumo, ela tem um ganho de peso, ela tem um aumento na ingestão de água, e a termorregulação dela fica comprometida. Quer dizer, ela aquece muito, fica muito quente, atrapalha a termorregulação da ave. Elas tem uma média aí de 41 graus, a temperatura corporal das aves. E na fase de postura? Elas tem uma redução no consumo de ração e no tamanho dos ovos também. A qualidade da caça se deteriora, o aumento na ingestão de água, e a termorregulação também fica comprometida. Além de, quando tá com a temperatura muito alta, o que que acontece? O ovo, se ele tiver fértil, se ele tiver galado, ele pode começar o processo de, não de incubação, mas o processo de formação do pintinho. E aí ocorre o que? Às vezes você vai vender o ovo e ele tá praticamente começando a formação do pintinho acima aí de 30 graus. Acima de 26 graus já pode ocorrer isso, mas acima de 30 já é bem fácil acontecer. Então a gente tem que ter um controle de temperaturas. Em regiões muito quentes, o ideal talvez é refrigerar com ventiladores próprios, etc. E em regiões muito frias, existe aí até caldeiras pra poder manter a temperatura ideal, dar uma esquentada. Então essa é mais uma dica nossa aqui do Criatório Né pra vocês. Sempre que a gente tá pegando alguma informação interessante em livros que a gente tá lendo, que a gente tem bastante aqui que a gente adquiriu e tá sempre estudando, a gente procura passar pra vocês, pois conhecimento a gente não deve segurar, a gente deve passar pra frente, porque a gente às vezes tá ajudando muita gente aí. A gente quer que essa área de agricultura se expanda mais aí no Brasil. Tem muitas pessoas que querem entrar no ramo, tem dúvida sobre custos, sobre ganho, etc. O que eu posso falar pra vocês é o seguinte, tudo que a gente faz com dedicação, com conhecimento, busca de conhecimento, não pode desistir também de jeito nenhum. Independente do que as pessoas falam, a possibilidade de dar certo é grande, certo? Então eu já ouvi muitas pessoas me tentarem desanimar, falar que não dá certo, etc. Mas eu não dou muita ideia não, porque eu sei o que eu quero, sei onde que eu posso chegar. E a gente às vezes com pouco tempo, porque a gente trabalha com aves no setor de agricultura, a gente já tá num patamar bacana, do jeito que eu queria mesmo estar. E eu recomendo quem quer entrar nessa área, entre, estude, corra atrás. Se não tem conhecimento, contrate alguma consultoria, se não tem, quem pode te auxiliar. Nós do Criatório também aqui auxiliamos em consultoria. Mas o que não pode é deixar de querer entrar por causa de falta de informação, ou por desânimo, ou por achar que não dá dinheiro, enfim. Tudo que a gente fizer com o planejamento certinho e tudo mais, a possibilidade de dar certo é grande. Então fazer uma pesquisa de mercado pra ver se na sua região qual é o preço do ovo, quais tem aí os insumos pra fazer a ração, etc. Se tem como escoar essa produção, então enfim, fazendo isso, a probabilidade de dar certo é grande, ok? Então quem gostou mais desse vídeo aí, compartilha, curta esse vídeo aí, comente aí como é que tá a sua criação aqui nos comentários, porque é bem importante também a gente fazer essa interação, procuro responder todo mundo, tá? E até o próximo vídeo, turma. Um abraço!